Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar se gosto de alguém Essa tristeza vai ter que acabar Me custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Mas eu quero ter alguém Que possa compreender minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim E até sofri demais Será meu Deus enfim É que eu encontro a paz Valeu gente essa paz Obrigado papai do céu por mais um dia Gostaríamos mais de uma vez Reforçar o convite hoje A partir das 19 horas A nossa live Ou seja 7 horas da noite Hoje é dia 2, terça-feira A partir das 19 horas Na minha amiga Socorro Dias Canta muito Meu amigo Nino Rafael Que fez esse comentário Meu amigo Paulista E também os dois maestros Músicos bons pra caramba Edil da Guitarra e Ivoninho do Sena E conto com seu apoio pra nos ajudar Nessa aí uma conta que eu deixei Pra custos musicais E também ajudar meus amigos também Que estão na situação difícil Os russos também são igual a mim Vive da música Infelizmente estamos todos parados Gostaria de contar com todos vocês Deus abençoe O proteja E que corra tudo em paz Vai ser tanto no Face como no Zap No Face, no Youtube e no Instagram No Youtube é cantor Braguinha Lá no Instagram também E no Face é Braguinha Braguinha Braga Valeu? Obrigado a todos com Deus Um abraço, até a noite quando Deus quiser Obrigado, tchau